Bom dia, amigos! Bom domingo pra vocês! Engraçado é que depois que Vivi cortou o cabelo, eu percebi uma mudança nele. Eu acho que ele ficou mais fofo. Deu uma enchidinha, eu acho. Então, nos últimos dias, eu tô focada na cozinha. Tô fazendo mais comida em casa. Pra fazer uma comida estritamente low carb. Pra gente voltar ao peso normal. A gente! A gente! É, e daqui a alguns minutos, nós vamos começar a aula ao vivo que o Vivi vai dar. E olha aqui o cockpit do menino. Temos o computador, temos a webcam, tem o celular gravando também, tem ali o iPad. Temos ali o iPad, temos aqui a nossa queridinha, a luz. Nossa amada, que faz tudo ficar muito mais bonito. Né, Vivi? Eu podia emagrecer também, né? Não. Pessoal, aqui em Montenegro, muitas, quase todas as casas tem isso aqui, olha. Que é onde tem uma parreira, né? Vai dar, vai começar a ter uva daqui a uns dias. Ela tava toda pelada há pouco tempo atrás. Quando a gente chegou agora, aqui entrou a primavera e tal, elas tão começando a nascer as folhinhas. Tá vendo? Deve ficar bem legal no verão, quando tá tudo cheio de folhinha, aí dá uma sombra agradável e o pessoal faz vinho com essa uva aí. Todo mundo faz o seu próprio vinho. Gente, tô vendo esse menino aqui, ó. A gente tá no nosso restaurante preferido e a gente tá almoçando. Mas ele comeu o dele, tá terminando ali o dele, o meu, ele raspou tudo. O meu, eu só não deixei, eu proibi ele de comer essa batata. Se não, ele teria comido também. O pão, só falta um pra terminar. Ele tá lá, aquela cara de sem vergonha. Garoto, eu tenho que realmente controlar esse menino. Só comida saudável. Só comida saudável, tá bom. O que aconteceu agora, a Pato tava ali, olhando assim, uma arvorezinha de uma casa, cheia de florzinha bonitinha. Aí a senhorinha viu, aí veio correndo. Eu vi, eu fui embora. Aí a senhorinha veio correndo, a Pato achando que ela ia reclamar de alguma coisa. Não, a senhorinha veio pra oferecer a ela, pra levar um raminho das folhinhas e tal. E deu bom dia pra Pato, desejou um bom dia e tudo mais. Bom, agora eu preciso plantar isso lá na nossa casa. Vai que cresça, uma árvore muito bonita, né, com várias pontinhas de gás aqui. Olha só a perfeição, muito linda. A pessoa daqui é muito fofa. É, chegou aquele momento que eu vou mostrar pra vocês que a vida de fazer um nômade realmente é só glamour. Fica de olho aí no próximo story, saca. Saca só o glamour do tênis da pessoa. Olha esse buraquinho aqui, ó. A gente tava discutindo agora, o que que a gente faz? Se a gente pega uma linha agulha, bota isso aí, se bota um esparadrapo. Não sei ainda o que que a gente vai fazer com isso. Eu acho que comprar outro não é o caso. Esse aqui foi o mais barato que eu achei na Decathlon há um ano só. O tênis tem que durar 10 anos, pelo amor de Deus. E é Nike, porcaria. Já que eu falei do tênis, vou confessar também outra coisa aqui. Vocês já devem ter visto várias vezes eu vestindo uma camisa azul marinho, que parece que eu tô sempre usando a mesma, né. Inclusive é a mesma que tá lá na capa do meu livro, né. E aí o que acontece, essa camisa eu comprei também nessa Decathlon. Mas eu quero deixar claro que eu comprei 3 iguais. Então eu não tô usando sempre a mesma, tá. Eu lavo a camisa, tá. Fica tranquilo. E ela custou quanto? Ela custou 9 reais cada uma. Ó, como não comprar 3 dessas, né. Pronto, resolvido. E mais engraçado, mais interessante nesse shoppingzinho, que era um shopping lá em Cluj-Napoca, na Romênia, tinha uma C&A com várias camisas, assim, com preço tipo 20 reais, 19 reais e várias com estampas de coisas do Rio de Janeiro. Tem noção? A gente resolveu fazer um trabalho em equipe porque o Vivi fala e eu fico olhando com o relógio. Aí quando se aproxima de terminar aqui o Stories, eu tenho que cutucar ele pra ele parar. Qual o problema? De falar antes de interromper. Qual o problema? Deixa ele interromper. Deixa eu mostrar o estado dessa pessoa, ela morre de rir com o negócio de parar no meio do caminho. Ela tá aqui se matando de rir, não é a parada mais boba que existe. Ele tem um problema sério que ele não consegue parar de falar antes de terminar.